Eu sou Nete, da loja Artesanete, e hoje eu vim fazer o sorteio da promoção Eu Quero. Como de costume, esse sorteio eu faço duas vezes ao ano. Cada um de vocês que comentam as minhas caixas, através do comentário eu posso pegar o nome de vocês e fazer esse sorteio. E quem comentou foi... Marilene Freitas Nádia Maria Rodrigues Sanches Patrícia Rocha Zenay de Santana Meire de Assis Carvalho Lucineide Gonçalves Carmen Holanda Eliana Lúcia Barbosa da Silva Roseli Aparecida Natécia Coutinho Bárbara Fabris Sueli Pavanato Cecília Maria Mendes Rocha Marisa Oliveira Débora Santos Santos Cida Sanches Isabel Ramon Maria José Maria Franzini Zesa Souza Elisabeth Soares Martes Matos Ruth Santos Vânia Benarck Vânia Benarck Leal Valda Martins Eleísa Celini Eleísa Celini Aparecida Maria Lima Rezende Mag Silva Nascimento Maria José Silva Maria Rosângela Maria Célia Silva Aparecida Soares Domiciana Pereira Martins Ionice Araújo Sandra Massara Jaqueline Silva Leite Maria Tonieta Machado Maria Elizabeth Maria Celivânia Saraiva Sueli Queiroz Regina Rulaneto Laura G Leonor Teixeira Célia Dias Santos Adriana Carmo Luísa de Marilac Artes Freitas Vânia Lopes Sônia Silva Zenaira Galas Célia Pereira Pinto Roselia Aparecida Luciene Martins Maria da Ajuda Inaiara Dionísio Jaqueline Silva Leite Regina Maria Machado da Costa Meire Simonato Mário José Sobieski Maria Elizabeth Viviane Maria Maria Nauri Leila Horta Jeane Costa Ângela Eurix Clara Souza Alcione Maria Sandra Bess Isabel Cristina Isabel Cristina Otária Siqueira Dilma Mendonça Dilza Vasos e Pintura Leonardo Eleandro Silva Lúcia Irati Atelier Art Life Atelier Art Life Eu tenho quase certeza Que é o Ale Ele trabalha junto Com a Mamica e a Machita Trabalhos dele São maravilhosos Vale a pena Entrar no canal dele E conhecer o trabalho E se inscrever Sônia Maria Do Rio de Janeiro Laura Rocinho Maria José Rodarte Marisa Oliveira Magda Routman Adriana Custódio Tatiane B. de Jesus Kátia Pegoraro Isabel Melo Fabiane Beatriz Eurulice Rego Dilva Cavalcante Jocene Nobre de Oliveira Nayara Melo Almeida Cleide Lima Medeiros Rita Lins Angela Santos Dorinha Maia Dourinha Maia Fátima Azevedo Cleia Couto Nelci Rosane Lau Lau Josiane C. Vettori Lázara Rocha Evelina Carreiro Evelina Carreiro de Azevedo Dalva Maria E Eliane Lopes Essas são as pessoas Que fizeram seus comentários Depois do sorteio De 2021 de Natal Eu pego do sorteio Passado Pra cá Então eu vou colocar Esses nomes Aqui nessa caixa E vamos ver Quem será a felizada A pessoa que ganhar Ela vai ganhar Um presente surpresa Da artesanete Espero que a pessoa goste É um presente feito Com muito carinho Com muito amor Muita dedicação É uma forma De eu agradecer A cada um de vocês Que está inscrito No meu canal Por estar comentando Os meus trabalhos Está compartilhando Os vídeos Está divulgando Então só tenho A agradecer A cada um de vocês Muito obrigada Mesmo de coração Não precisa se preocupar Com a entrega O PAC Eu mesmo Que faço essa entrega Não tem custo nenhum Pra vocês E vamos ver Quem ganhou Ganhador O ganhador é Vou virar pra mim ler Que não está dando Que não está dando pra mim Enxergar Que fica com o contrário Dilma Mendonça Dilma Mendonça É a ganhadora Desse sorteio Peço a você Dilma Que entre em contato Comigo Pelo meu WhatsApp É o 389-9962-7887 Dilma Mendonça Música Obrigado.